E aí galera, aqui é o Luiz. Aqui é o Glegar12. E agora a gente vai prosseguir com o nosso guia de sobrevivência no Minecraft. Com as mesmas skins. É, preguiça de mudar. É, a gente falou que nem locutor agora, vamo lá. Bom, antes da gente continuar, a gente tem uns recados pra dar né, LZ. É, o LZ começa. A gente vai explodir a casa agora. Aí vocês se perguntam, por que vocês não vão esperar até o vídeo 20, que deve ser o último, chamar os convidados... Por que, LZ? Não sei, cara. Mas você tem que saber. Então me ensine. Hã? Vai, deixa eu ver. Bom galera, decidimos que esse guia vai ser infinito, tecnicamente. Hã? Nós vamos fazer um monte de vídeos, né? Não temos previsão pra parar mais. Se é que vocês me entendem. Passei a vida toda gravando, Matos. É isso aí. Dois desocupados. Mas bom, mais explicações futuramente. Vamo lá então, LZ. Bora. Bora, bora. Bom, o LZ sabe o caminho, ele tá com o mapa. Vamo seguir o cara pelado então. Vem, entra na minha vó. A galera pode notar uma diferença no meu microfone, por que meu microfone é uma merda. Pra alguns a voz pode tá boa, mas pra mim sempre fica ruim nos meus vídeos. Ignorem. É, vocês não precisam ouvir a voz dele. É, na verdade, é também. Tem uma opção aí pra deixar mudo? Tem no Skype aqui. Não, eu quero dizer no YouTube. Não, pior que não. Só o som mesmo. Tem. Vou deixar mudo. Tudo. Por um cugumelo aí. Nossa, que da hora. Me perdi de você. Ah, não. LZ? Oi. Tinha deixado mudo. Caralho, me perdi. Bom galera, pra você que eles se esconderem da pessoa é só você segurar shift que entra no modo silencioso. Ah, ser maldito. Entra no modo silencioso. Então, vamos lá logo. Ou o modo você, você, você. É. E o maldito notch não lança logo 1.9, que merda. É, só em dezembro que eu te olhei. Dragões. Por um pouco eu tô falando mais. Gorbo. Cê tá idiota. Piedinha. Piguei. Ai ai. Rio em forma de T, estamos chegando então. Ah, ali. Bom galera, vocês não acham que a gente vai ficar matando Creepers E coletando areia, né? Pelo amor de Deus Você sabe o trabalho que ia dar pra ficar matando Creepers toda hora E quem quiser saber como faz TNT é só olhar do lado da tela agora É, na minha também Provavelmente no canto esquerdo Nesse exato momento Ou já foi Então nós vamos usar TNTs Vamos começar pela mina, beleza? Vai lá você E eu vou em lotar aqui Caralho, abaixa o som, né? Não, não quero Então deixa eu ver Ah, eu vou colocar na... Vou colocar só na... Você vai em lotar a mina ou vai deixar pouco? Só no começo mesmo, até a escada Ah, então beleza Ó, abaixa o som aí Sério Tá atrapalhando Ah, você acha que eu tô ligando a frente? É bom tá Não tô Então vai dar um quadro Pode ser aí, ó Um quadradinho Posso dar um recado? Pode Edson, vai tomar um cu Do mal, do mal Daí daqui a pouco ele vai vir no messiania Vai começar a mexer o saco É foda-se também, né? Na vida é... É foda-se Ah, meus ovos vai pro saco também, João Coitado É o Astolfo e o Ariberto É não É o Guagher 24 e o Guagher 11 Ei, bubão Ei Mas aí, menina Vamos tampar a porta aqui, né? Vou cercar a coisa fora da casa Ô, corno, filho da puta Isso aqui vai crachar o jogo, com certeza Nossa, você acha que não? Puta, pior que a gente vai explodir Vai explodir o lixo O lixo vai vazar lava pra tudo que é lado Né? Só na casa ou nas outras construções Ah, com a nossa explosão tudo automaticamente vai pro saco Ah, com a nossa explosão tudo automaticamente vai pro saco Nossa, se liga aqui Foda-se a nossa plantação Ah, pera, falta a casa de convidados também Pega 3 aí Peraí, tô voltando Nossa, lotou meu inventário Pega 3 aí Nossa, eu deixei as minhas coisas do Guagher 11 Nossa, eu deixei as minhas coisas do Guagher 11 Banheiro do Corinthians eu vou deixar sem só pra ver se ele vai aguentar o tranco Quê? Ah, André, André Banheiro no jardim? É Mas eu explodi a casa de convidados então Caguei TNT Vem ver Quem viu meu vídeo vai Ah, isso aí foi uma sacanagem que eu fiz com o Theo Só que ele não voltou pra ver A gente liga pro Redstone e vai explodir tudo de uma vez? Acho que sim Beleza Pra quem não sabe, galera As TNTs podem ser ativadas por Redstone, beleza? Explodir aquelas de Chester também Vai lá Eita porra Que porra foi essa, mano? Nossa, mano Caralho Tá explodindo Eu vi Ah, meu Deus Porra Corra pra eu explodir Caralho, eu vou morrer É tudo travando o bicho Caralho, tá explodindo em cima de mim? Como assim? Eu tô na casa de Chester É, que bugutulo Como que essa porra foi explodir, velho? Acho que é lava Nossa Se liga, velho Ainda bem que não crachouro Nossa, tem um porco bugado ali Não sei se você tá vendo Aqui não tem nada Ah Só tem TNT Nossa, velho É, é verdade, né? Ainda bem que não... Ô, louco, bicho Aqui Aqui Nossa... Ah, não, nossa mina não Aqui Caralho É, mano, acho que foi o lixo mesmo Né? Estranho O que é que vai explodir? O que é que vai explodir? O que é que vai explodir? A caja de Chester Fô Tá vendo aí? Aí eu explodir o portal Legal, eu tô sem nada Que porra, viu Explode aqui o portal Não tem nada Explode aí, vai Vou explodir essa outra mina aqui Vai lá Não vai adiantar nada, é do vídeo, não vai explodir Ah é, né Pode crer Pode crer Susto, mano Vou pegar a esquerda Como é que eu não sei a... Ah, tá aqui a saída Vamos aí Vai Nossa, liga naquele buraco, velho Será que eu me entendo? Não, eu caí, não vou ver a explosão Ah Ah, só isso? Fica a mão, fica a mão Espera aí Nossa Não, a da casa foi foda Fez um dano legal no chão Pronto, agora é só pegar os bloquinhos Pobre Pobre é assim, né Tô vendo um creeper na água Nossa, a lava do lixo se foi também O banheiro do lupardinho O banheiro do lupardinho não entrou? Tá aqui Deixa eu ver Não, não aguenta não Já era então Nossas cagadas de cocoabins É É, foi que saco Exatamente Que merda Era tão legal aquele banheiro Tem um coisa privilegiando ali É, foi o que eu falei Nossa, tem bastante ferro aqui descoberto Eu não consigo subir Agora vamos tacar todas essas tendências aqui no chão Todas que a gente já tem Explodir tudo Tá Tá Eu consegui subir, né Ai, beleza Tem que passar casero Ai Que Mais algo que a gente pode detonar por aqui? Não Então vamos explodir o chão Ah, explodem Ah Ajuda 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 COL Ajuda 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 ÀFREM Ajuda É Ajuda B 発 O depósito k Ajuda Terminado? Terminado. Terminado. 14 minutos. Então vamos parar por aqui. Beleza. Só arrumar aqui as coisas. Valeu. Prontos? Prontos? Então é só o cara. Aí é você, eu não. É, sou eu. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, o vídeo foi rápido, façam aquelas porra todas que vocês gostam de fazer, ou seja, nada. Ou seja, fechar o vídeo antes de acabar. É. Então, ah, eu vou te dar um aviso, se alguém quiser o link pro Summary Items, que é o programinha de todos os itens aqui do jogo, me avisa que eu coloco o link no... Fudeu, eu fui. Ai, se fudeu. Vou colocar o link na descrição do vídeo, se quiserem que eu faça um tutorial de como instalar eu faço também. Faz nada, ele tá mentindo. Ah, sim, eu dou um jeito de gravar até lá e se fudeu. E eu sei que se fudeu com o zumbi atrás de você. É, é só isso. Não sei como rir, eu vou pegar meus itens. Me ajuda aqui. É, não. Me fudeu. Vai se fudeu, cara. Vai se fudeu. Ah, meu Deus, cadê meus itens agora? Beleza, termina aí a sua despedida. Já terminei. Já? Já. Só vou pegar meus itens aqui e a gente encerra. Tá, isso aqui é minha espada. Pronto. Deixa eu... Beleza, galera. Valeu e... Creeper tá vindo de novo. Vem, cachorro. Vem, cachorro. Vem, cachorro. Vem, cachorro. Vem, cachorro. Segura a lava aí. Hã? Ah, mas tá de brincadeira. Você vai fazer isso? Oh. Eu morri. Mas que animal, viu? Me teleporta, me teleporta. Até não. Vou tocar nesse campo. Deixa eu dizer. Deixa eu dizer. Deixa eu deixar o vento. Beleza, galera. Valeu. E... Falou. Falou.